e é isso aí boa noite Brasília boa noite Distrito Federal a nós aqui ao vivo de novo aqui pela TV Estação vinte e seis tinha uma programação aqui agorinha entrevistamos aqui a candidata deputada federal e agora voltamos de novo com outra candidata também que vocês vão conhecer né? Você que ainda não conhece a gente vai tá aqui eh entrevistando aqui a Claudinha da saúde eh tem muitas coisas aí que vocês vão vão ficar aí surpreso aí né? Com as propostas da Claudinha então fique atento compartilha essa live aí do Facebook você que tá ouvindo a gente aí pelo aplicativo da TV Estação vinte e seis eh acessa o Facebook aí faz os compartilhamentos eh escreva na nossa página também entra no nosso YouTube também que esse vídeo vai tá lá que vocês escrevam lá pra que a gente também possa ter mais número de pessoas inscritos lá e vocês também acompanhar toda essa programação gravada que vai toda lá pro canal do YouTube então fique atento né? Já passou aqui mais de trezentos candidatos e candidatas aqui pela TV Estação vinte e seis mostrando as suas propostas então lá tem material bastante pra que vocês possam analisar cada candidato que possa representar o Distrito Federal nessas eleições de dois mil e dezoito. Então vamos ficar atentos, votar consciente né? Voto consciente é muito importante pras eleições agora então vamos ficar atentos, analisar cada candidato, pesquisar né Claudinha? Analisar cada um, vai no Google aí você consegue eh pesquisar a vida do candidato, o que é que ele fez, o que é que ele já fez, se ele é ficha limpa, se é ficha suja, se tá, se tá, se tá meia suja e meia limpa, vocês vão saber de tudo dele aí. Então quero cumprimentar aqui a Claudinha da Saúde, muito boa noite Claudinha, seja bem-vinda aqui a TV Estação vinte e seis. Muito obrigada Ielto, é um prazer muito grande estar aqui no seu programa e na rádio Estação vinte e seis, que mais uma vez tá me recebendo aqui, eu já estive aqui num programa anteriormente, onde eu fui extremamente bem tratada, extremamente bem recebida, uma receptividade com muito carinho, muita atenção e o trabalho que vocês fazem, vocês estão de parabéns, porque a gente sabe que infelizmente eh nós temos o problema aí do abuso do poder econômico, onde os deputados que tem aí milhões pra tá gastando nas suas campanhas, tem condição de tá comprando a mídia, tem condição de tá saindo em todas, em todos os tipos de mídias existentes e fomentando aí uma campanha é cara e muitas vezes muito superior ao candidato humilde, que às vezes é o que tem as melhores propostas, às vezes é o que é ficha limpa, às vezes é o que tá tratando de um assunto muito importante, mas ele é um candidato mais humilde, então o programa de vocês é maravilhoso, o trabalho que vocês fazem aqui, de tá levando ao eleitor e mostrando pro eleitor que ele tem opção sim, é, política não pode ser hereditariedade, que o roubo passa de pai pra filho, que o roubo passa do marido pra esposa, que o roubo passa de um familiar pro outro, é, família de político vai, não é renovação, vai perpetuar a velha política, e eles têm dinheiro, por que que tem dinheiro? Porque já estão aí na política há muito tempo, porque muitas vezes já estão envolvidos em vários escândalos de corrupção, então quando você fala de renovação, renovar, é renovar de verdade, é fazer, não é mais do mesmo, o familiar do político é mais do mesmo, então a gente precisa o que? De realmente renovação, e esse trabalho de vocês realmente tá de parabéns, porque vocês estão dando a oportunidade da população do DF, conhecer, ficha limpa, renovação, pessoas novas, tá de parabéns, boa noite a todos. É isso aí, muito bem, são exatamente agora dezenove horas e dezoito minutos, horário de Brasília, estamos aqui com um bate-papo aqui, né, com a Claudinha da Saúde, qual é o partido, Claudinha? PSDB. PSDB. 45, 45, Claudinha da Saúde. É isso aí, muito bem, a gente vai fazer aquele bate-papo aqui agora, né, pra que vocês conheçam, primeiro apresenta aqui a Claudinha, né? A Claudinha da Saúde é conselheira de saúde, então lá no Conselho de Saúde do Paranuá, nós desenvolvemos lá um bom trabalho, que fez com que a gente fosse indicada pro Conselho de Saúde do DF. A instituição que eu represento no Conselho é o Sindate, o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Fermagem, um beijo aí pra galerinha do Sindate, são pessoas aguerridas, batalhadoras, é, que lutam muito por uma saúde pública melhor, a população às vezes tem a visão de que o sindicalista só quer aumento de salários, não é verdade, isso é o que a gente menos pede, geralmente o que a gente mais briga é por melhores condições de trabalho e melhores condições de trabalho significa poder atender melhor o paciente, então a gente briga é pelo paciente, a gente briga pela saúde pública digna pra todos nós, tanto os trabalhadores como os usuários, os pacientes do sistema único de saúde e também sou muito amiga, é, ligada ao Sindicato dos Enfermeiros também, então um beijão aí pra presidente do Sindicato dos Enfermeiros, a Deise Amarilo, que é nossa amiga, companheira e tá nos apoiando muito, um beijo também pro seu João Cardoso, que é o presidente do meu sindicato, que é o Sindate, um beijão também pra toda a galerinha aí do sindicato. É isso aí, muito bem, TV Estação 26, aqui de Ceilândia para todo o Brasil, né, estamos apresentando aqui a candidata, né, a deputada federal. Claudinha da Saúde, 4545. É isso aí, vocês também, vai acompanhar daqui a pouco, ela tá passando nas redes sociais dela, pra que vocês também possam conhecer outros projetos, que não vai dar tempo falar tudo aqui, né, Claudinha? Ah, nunca dá. Mas, é, vocês podem tá conhecendo as redes sociais dela, site, tudo, ela vai tá passando aí, pra que vocês, é, analisem direitinho também, e vocês também compartilhem esse vídeo pra que chegue a outras pessoas também, tá ok? Claudinha, vamos falar aqui um pouquinho, vou deixar a área da saúde pra depois, né? Tá certo. Porque é sua área mesmo, né? É minha área. A área que você domina mesmo. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre, é, segurança pública do Distrito Federal, eu gostaria que você fazer sua explanação aqui, hoje, você sabe que não só do Distrito Federal, mas também no Brasil, né? Então, a segurança pública hoje tá, tá um caos sério, e eu gostaria que você fazesse, assim, um comentário, assim, em cima da segurança pública, como você vê a segurança pública hoje no Distrito Federal? Bem, é, o quadro de servidores policiais, né, da segurança pública, tanto da Polícia Civil, como da Polícia Militar, tá extremamente defasado. Isso não é uma novidade, todo candidato sabe disso, porém, eu acho que o mais interessante é o que que a gente vai fazer pra gente poder conseguir, é, melhorar a segurança pública? Porque os problemas da segurança pública, todos nós sabemos, todos os dias a gente vê em todas as redes sociais e também na mídia televisiva, no rádio, enfim, em todas as mídias que existem. O que que eu pretendo fazer pra melhorar a segurança pública do Distrito Federal? É, a gente, é, nós sabemos e todo mundo aqui que tem amigos ou parentes em outros estados, sabe que existe o guarda municipal, né, a figura do guarda municipal. O que que eu quero criar? Já existe lei que, que, é, fala sobre as diretrizes, as obrigações, as funções do guarda distrital, é, municipal. Como no Distrito Federal nós somos município-estado, nós somos outro distrito, então aqui se chamaria guarda distrital, mas a função seria a mesma. O que que faria o guarda distrital? Por exemplo, hoje no Sistema Único de Saúde, dentro dos hospitais, a gente tem de um até dois guardas, PMs, né, policiais militares, que ficam ali dentro, num quartinho reservado ali, pra garantir a nossa segurança, né, pra se precisar da PM ali, estar ali. Então, o que que seria a minha proposta? É, quando o PM faz uma ronda, você pode observar que sempre são duas ambulâncias, é, desculpa, a gente sou da saúde, ambulância não. É, ato falho, duas viaturas. Então, eu sempre tenho duas viaturas. Quando passa uma, logo passa a outra, porque eles não podem também estar expostos, trabalhando sozinho. Então, o que que a gente vê? A gente vê também que no 190, também tem PMs ali, que atendem o telefone e direcionam as viaturas praquilo que for necessário. Então, nós temos uma força tarefa pequena pra quantidade, pra grande necessidade do Distrito Federal. A minha proposta, nós criarmos a guarda distrital, porque a guarda distrital poderia estar assumindo, mediante a supervisão da PM, é, o 190, né, o DISC 190, pra estar direcionando os PMs e os PMs do 190 poderia estar indo pra as ruas, né, pra nos dar mais segurança. Aqueles que estão lá dentro dos hospitais, que fazem um trabalho muito importante, que é garantir a segurança dos profissionais de saúde e da própria população. Mas o guarda distrital poderia estar substituindo esse trabalho e esses PMs também estariam indo pra, pras ruas. É, quando você tem duas viaturas da PM, você poderia ter uma da PM e uma de guarda distrital, porque o guarda distrital não pode prender, mas ele pode conter, conter. Então, ele tá, estaria ajudando na contenção, né, e PM, que estaria na outra viatura fazendo a prisão. Então, o que é dizer, a gente estaria multiplicando os nossos policiais por dois. Por que que eu falo na guarda distrital? Porque nós precisamos de uma polícia, é, de uma, uma força de segurança pública, porque eles não são policiais, são guardas distritais, mas a gente precisa de uma força de segurança pública pra auxiliar a nossa PM. O nosso profissional PM, ele é de nível superior e, portanto, o salário dele é muito pequeno em relação ao que ele deveria receber, né, porque pra você correr atrás de bandido, gente, tinha que ganhar uma fortuna. Porém, todavia, o orçamento do Distrito Federal também precisa de alternativas. Então, qual seria a alternativa? É dobrar o número de policiais e criar a guarda distrital como complemento pra olhar os prédios públicos, pra estar dentro dos hospitais, pra estar ajudando no policiamento ostensivo junto com a PM, pra estar tomando conta dos 190 e pra estar fazendo mais a parte burocrática pra que os nossos policiais estivessem mais livres pra estar na rua. A guarda distrital é nível de segundo grau, portanto, o salário é metade do salário de um PM. Então, daria pra contratar uma quantidade grande. Isso ia ajudar muito a resolver os problemas de segurança do Distrito Federal. Vai haver resistência? Eu acredito que sim. Mas um parlamentar, ele não pode ser apenas um classista, apenas pensando nas classes existentes. Ele também tem que pensar no bem-estar do povo. Então, o guarda distrital, de nenhuma forma, vem pra substituir os nossos amigos policiais. Não é isso. Eles vêm como uma força-tarefa, um complemento pra ajudar na segurança pública do Distrito Federal e, assim, a gente ter duas ou três vezes mais a quantidade de efetivo. Além de diminuir a quantidade de desemprego, porque também é um, o guarda também é um concursado, portanto, a gente abriria aí imediatamente de quatro a oito mil vagas de guarda distrital, diminuindo o desemprego no Distrito Federal. É o meu projeto pra segurança, é o guarda distrital. Mas eu tenho um segundo projeto, que esse eu vou falar mais rapidamente, que é o seguinte, alterar a legislação. Quem é enfermeiro trabalha muito com a questão da equidade no Sistema Único de Saúde, que é tratar os desiguais de maneira desigual pra alcançar a igualdade. O que que eu tô dizendo? Que eu tenho que tirar de quem tem mais e dar pra quem tem menos, pra que haja um equilíbrio na sociedade. O que que a gente quer criar também? A gente quer criar um projeto de lei, Elton, que ele faça o seguinte, seja obrigatório que todo lugar que mexa com grandes quantidades de valores, como hospitais de, como por exemplo, de média e grande porte, supermercados, casas lotéricas, seja obrigatório a presença de um vigilante. Porque dessa forma nós vamos ajudar a nossa PM também, porque com o vigilante em todos os locais onde se mexe com valores, com grandes valores de dinheiro, onde a gente tem muitos assaltos, teria a figura do vigilante ali diminuindo a audácia dos bandidos e ajudando a nossa PM a ficar mais livre. Quer dizer, os meus projetos de ampliar a quantidade de vigilantes no nosso país, vigilantes privados e criar guarda distrital é justamente pra ajudar a nossa PM e a nossa Polícia Civil a ter um efetivo maior, um aporte maior de pessoas cuidando da segurança. Ok? Isso aí, muito bem. É isso aí, a Claudinha, né? Claudinha da Saúde aí, né? Deputada aí, federal, candidata a deputada federal, você tá acompanhando aqui o nosso bate-papo aqui, vocês que estão acompanhando a gente pelo Facebook, obrigado pela audiência, né? Tá uma galera já, tô vendo ali a Cátia Vasconcelos compartilhando ali também, né? O Carlos Roberto, todo mundo aí tá ligado aí na nossa programação e todos vocês aí, você também que tá pelo aplicativo aí da TV Estação 26, acessa aí a nossa página aí do Facebook aí, TV Estação 26, onde você vai poder fazer os comentários e também vai poder fazer os compartilhamentos aí pra que chegue a outras pessoas, né Claudinha? Isso aí. Vamos agradecer aí a galerinha, né? Tá tudo compartilhando aí tão bonito, muito obrigada a vocês aí por estarem nos dando essa audiência, né? E estarem aí compartilhando com seus amigos aí pra ampliar a visibilidade do candidato, né? Pra gente vir como uma opção ao que a gente tá vendo, né? Então a gente quer ser uma opção aí pra pra galerinha que vai votar aí dia 7 de outubro. É isso aí, muito bem. Você está acompanhando a gente aí, se puder mandar um alôzinho aqui pra mim no 996330027, se o áudio tiver bom, porque hoje eu tô apresentando e também estou cuidando da mesa, né? Isso. Então se o áudio não tiver bom, vocês podem mandar aqui no WhatsApp aqui no 996330027, que a gente vai lá e melhora se não tiver bom, tá ok? E é o teu menino bombril, mil e um utilidades. Tem que ser, né? Tem que ser. É isso aí. Então vamos dar continuidade aqui, que já são exatamente 19 horas e 29 minutos já, 20 minutos, foral de Brasília, 19h29. E vamos falar um pouquinho agora da educação, né? Educação são um dos fatores aí que temos uma avaliação muito baixa, não só no Distrito Federal, mas também em todo o Brasil. Como você vê essa avaliação aí da educação, o que acha, o que você acha que deve melhorar nessa área dessa educação? Porque foi difícil, né? Acho que só foi um estado aí que tem uma avaliação, não sei nem qual foi o estado, se foi a Mapal, não sei, um dos estados aí, que teve uma avaliação média, não foi boa, né? Não foi a avaliação esperada e os outros foi lá embaixo mesmo. Então assim, a gente tem que rever isso aí, se está o que, faltando incentivo para os professores, se as condições das escolas também não estão ajudando, se não está tendo escolas o suficiente para a comunidade, ou se o ensino tem que ter uma mudança no ensino fundamental, médio e fundamental. Não é isso, Raquel? Tem sim, a gente precisa fazer uma mudança, mas a gente precisa observar algumas situações. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da minha história de vida. Eu fui aluna de escola pública a vida inteira, a vida inteira, e eu fui bolsista do ProUni, né? Fiz a prova do Enem e fui bolsista do ProUni, foi assim que eu fiz a faculdade de enfermagem, com a nota de 9.8. E eu sempre fui estudante de escola pública, eu nunca estudei em escola particular, nunca fiz cursos paralelos, nunca fiz reforço escolar, nunca fiz nada disso. Então eu sou a prova viva que a escola pública de anos atrás, na minha geração, era muito melhor que a escola pública de hoje. Por quê? Então se nós tínhamos, nós temos, nós estamos perdendo a qualidade do nosso ensino, a gente tem que se perguntar por quê? E a resposta é muito simples, a alteração das leis. Antigamente nossos professores eram vistos como os nossos segundos pais, então eles eram extremamente respeitados pelas famílias, e eles eram extremamente respeitados pelos próprios alunos. Você, o professor era o seu mestre, então você não via aluno batendo em professor, você não via aluno agredindo professor, você não via esse desrespeito com os nossos mestres. Por quê? Porque a tradição, a cultura da nossa família, de todas as famílias, era uma cultura de educar as crianças para respeitar os mais velhos. Nós estamos perdendo as nossas raízes, e a própria legislação foi mudando tanto. Antigamente quando, você aí que é da minha geração aí, faz muitos cálculos não, viu? Senão você vai descobrir minha idade. Brincadeira, gente, eu tenho 36 anos, e na minha geração, se a minha professora fizesse uma reclamação, ah, moço, pau, comia lá em casa. Porque a minha professora era a grande rainha, e eu era a aluna, ela era a mestre, e eu a aprendiz. Então tínhamos espaços na educação muito bem divididos, e hoje não tem, então uma mistura, uma bagunça. E o que que acontece? Quando os nossos professores estão perdendo o respeito, por quê? Porque antigamente a gente tinha o quê? Você é mais ou menos da minha geração, né? Sim. Então o que que acontece? A gente tinha o quê? Uma advertência verbal, duas advertências escritas, suspensão. Não era isso? Isso. A falta de punição faz com que a gente esteja criando uma geração que não respeita o limite do respeito à vida do outro. E eu vou te dizer uma coisa, quando você tá num, por exemplo, numa via, aí tem uma plaquinha lá escrita 80 quilômetros por hora, e você passa o quê? A 120, né? No mínimo, né? Mas aí tem um pardal, e o pardal vai te multar, e lá tá escrito 60, tu passa quanto? A 40, que é pra garantir. Por quê? Porque o pardal, ele te impõe punição, o pardal, ele te impõe respeito. Você tem que respeitar o pardal, senão você vai ser multado, você vai ser punido. Vai pagar pelo erro que você cometeu. E hoje nós temos, infelizmente, os nossos alunos não pagam pelos erros que cometem. Então, assim, o professor hoje, ele é um capacho do governo, me desculpe professores, eu amo vocês, eu tenho um respeito muito grande, mas eu tenho que dizer a realidade. Vocês foram obrigados a perder as suas raízes, o respeito que toda a sociedade tinha por vocês, e se tornaram capachos do governo, que aceitam passar semi-analfabetos para o próximo nível da série. A gente tem aí alunos da quarta passando para a quinta série, que hoje, agora é o sexto ano, né, que mudou a forma de falar. O cara não sabe ler e escrever. Eu, na quarta série, eu sabia todas as operações matemáticas, eu sabia fazer uma redação básica, eu sabia um monte de coisa, e eu vejo que não sabem mais. Outra coisa também que eu queria deixar claro, as pessoas falam assim, ah, mas é porque o professor de escola particular, ele é bom pra caramba, e o professor de escola pública é ruim. Mentira! Isso é uma grande mentira, e eu vou provar para vocês que é uma mentira. Vocês já prestaram atenção na seleção de um concurso público para ser professor? Não é fácil. Não é fácil, você concorre lá com 70 mil pessoas, o professor da escola pública, ele concorre em concursos super concorridos para ser mestre naquela escola pública, contra 30, 40, 50, 60 mil pessoas. É desleal à concorrência. E se aquele cara passou, aquele cara que foi peneirado e peneirado, peneirado pelo concurso público, ele é o melhor. O que está na escola privada, ganhando muitas vezes menos, é justamente aquele que não passou no concurso. Então a gente tem que começar a refletir que os melhores mestres estão nas escolas públicas, mas eles estão ceifados do seu direito de ensinar. Outra coisa que eu vejo também, que a minha filha sempre fala, e que vários meus amigos e professores falam, a minha filha sempre fala, mãe, eu não tive essa grade. Gente, o MEC, ele manda uma grade para o professor, o professor tem que seguir aquela grade. Só que depois o MEC é tão sacana, tão sacana, que não existe outra palavra, que ele dá um ensino medíocre, uma grade medíocre. Mesmo os nossos professores sendo os melhores, ele dá uma grade medíocre, que o mestre é obrigado a seguir aquela grade medíocre, mesmo ele sabendo muito mais, mesmo ele podendo passar muito mais, mas ele é obrigado a seguir. E depois, qual que é o resultado disso? Depois o próprio sacana do MEC faz a prova do ProUni, e do, desculpe, do Enem, que vai depois virar a bolsa do ProUni, e cobra dos alunos um nível de doutorado. Você vai pegar uma prova do Enem, você olha assim e fala, não, isso aqui não é uma prova de segundo grau, que eu nunca vi isso na minha vida, mas o MEC cobra de você, de mim, dos seus filhos, dos filhos de todos nós, ele cobra, através do Enem, um ensino que ele não deu. Isso é, desculpa a palavra, gente, mas isso é uma sacanagem. Então, como é que você não ensina e depois você vai exigir aquilo que você não ensinou? Você forma alunos medíocres, você tolhe a liberdade do professor de ensinar aquilo que ele sabe, você não pune os alunos que são rebeldes, os alunos que são pessoas muitas vezes até violentas, estão dentro da escola pública, você deixa o professor acuado, impedido de ensinar e depois você vai cobrar aquilo que o professor não pode ensinar. Isso é uma vergonha, gente, isso é uma vergonha. Isso tem que mudar, então tem que voltar ao tempo antigo. Nós temos que resgatar, não é só salário que o professor quer não, gente. É um engano achar que os nossos mestres são um bando de mercenários que só quer salário, não é isso não. Eles querem ter o direito de ensinar, eles querem ter... Outra coisa, o jovem hoje, gente, ele não vai aprender escrito no aloço, no quadro, não. Ele tá na geração da informática e as nossas escolas não estão informatizadas. Tecnologia, né? Então a gente precisa trazer a tecnologia pra ensinar o aluno. Isso vai fazer a gente fazer com que ele queira estudar. Os nossos mestres têm essa capacidade de trazer isso pro aluno. Então a gente precisa o quê? Investir na educação. Escola de período integral, todo mundo fala, mas as pessoas não falam como fazer. Todo mundo só fala assim, ah, vamos construir, ampliar mais as escolas de período integral. Gente, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Nossa educação pela EC95 tá congelada por 20 anos. Então vamos ser realistas, falar a realidade? O que a gente tem que fazer? Colocar vãzinhas nas escolas de período integral e pegar essa garotada e levar pra ensinar naquilo que a gente já tem. Se a gente quer esporte pra elas, a gente vai levar pros centros olímpicos. Se a gente quer museus, nós somos um museu vivo. Se a gente quer ensinar biologia, nós temos um ótimo zoológico que dá pra fazer essas parcerias. Então o que a gente tem que fazer? Se você quer fazer escola de período integral, comece a trabalhar com o que você tem. Mostre que funciona e vá ampliando. Então assim, eu não gosto muito daqueles projetos elefante branco não, sabe? Que é lindo no papel, mas não tem um real pra fazer. Então assim, eu prefiro muito mais pensar de usar aquilo que a gente já tem. Quer ensinar matemática? Vamos pegar a arquitetura de Oscar Niemeyer, que tá aí por Brasília inteira. Vamos calcular os arcos de Oscar Niemeyer e vamos fazer, vamos fazer calcular física, quântica, vamos calcular tudo isso. Economia? Vamos falar da economia das contas públicas do DF e vamos começar a mostrar essa garotada o que que tá sendo feito com dinheiro público e ensinar matemática através disso aí. Vamos formar cidadãos, não vamos formar robôs, que depois fica tudo desesperado e aí ainda tem um problema. Chega no dia da prova do Enem, a gente, meu projeto é, eu quero fazer o ProUni dos cursinhos preparatórios, porque como a nossa, a gente já tem uma, mesmo que eu consiga fazer algo pela educação, já temos uma geração prejudicada, o que que a gente tem que fazer? Cursinho preparatório pra essa garotada, pra dar pra eles a chance que um ricaço tem de passar na UNB, a gente tem que dar essa chance pra ele e a chance é cursinho preparatório, gente, cursinho preparatório. Outra coisa que é muito importante, ampliar as escolas militares. Esses dias eu vi uma reportagem que falou que quatro alunos nossos ganhou uma bolsa intercâmbio muito importante, quatro alunos de escola pública. Eu desconfiei daquele negócio, eu falei, esse treino tá esquisito, fui investigar, quatro alunos de escola pública, porque as escolas militares são públicas, viu? Então era quatro alunos de escola militar, mostrando que um pouco de disciplina na vida do ser humano faz a diferença e isso fez com que eles chegassem mais longe. Então, assim, a gente tem que parar de confundir liberdade com libertinagem, porque a coisa tá bagunçada. E é isso. É isso aí, muito bem. São 19 horas e 30 minutos, horário de Brasília, estamos aqui com um bate-papo aqui com a Claudinha, né, candidata a deputada federal e aí você está acompanhando aí o nosso bate-papo e compartilhe o vídeo, você está acompanhando aí a galera lá, Claudinha, ó, tá lá no Facebook, lá em cima, que a dali tá travada aquela tela ali, mas lá em cima tá ok, né? O pessoal já comentou ali que o áudio tá ok, obrigado aí por avisar a gente aí do áudio. E é isso aí, a gente vai dar continuidade aqui, porque o tempo tá passando, né, Claudinha? E a gente não pode perder ponto. Vamos falar um pouquinho aqui da mobilidade, mudar aqui de assunto agora, mobilidade no Distrito Federal é outro caos seríssimo, onde temos uma passagem muito cara aqui no Distrito Federal e péssimos transportes, né? E assim, além de péssimos, tem lugar que não tem de jeito nenhum, né? Então, assim, a gente tem exemplos aí daqui do sol nascente, que as pessoas, às vezes, tem que andar cinco quilômetros a pé pra pegar um ônibus de manhã e vai pro trabalho, lá pro plano piloto, porque depois que tiraram as vans e os micro-ônibus, não tem ônibus, aí tem, se você for, a dez horas da noite, não tem mais ônibus. Então, acabou. Então, se tiver que sair alguém de lá, tem que chamar um táxi, nem táxi, né, que nem todos entram lá embaixo. Então, assim, aí a população fica o quê? Totalmente sem valor nenhum. Então, você vê que o sol nascente tem o quê? Quase cento e quarenta mil habitantes de sol nascente. Exatamente. E deveria ter um transporte digno pra aqueles moradores lá. Verdade. Então, tá chovendo, como é que você vai andar cinco quilômetros a pé chovendo? É verdade. E o perigo que tá causando falta de segurança, assalto. Segurança não tem, né? E ainda não tem transporte. Então, gostaria que você fazia uma colocação aí sobre esse ponto aí pra gente. Olha, o primeiro ponto que a gente tem que fazer é parar de votar em rico, viu? Porque rico não usa transporte público, ele não é igual a você. Tira, como diria minha avó, tira a égua da biqueira, senão ela vai moiar. Porque o que que acontece? Gente, quem vai cuidar de uma saúde pública digna é uma pessoa formada em saúde. Quem vai conseguir cuidar das necessidades do nosso povo é que é povo. É quem usa o transporte público, como eu uso, é quem usa a escola pública, é quem usa o hospital público. É esse que vai se importar com você, porque ele é igualzinho a você. Ele sabe tanto que tá caro o nível de vida aqui, o custo de vida no Distrito Federal. Então, ele tem empatia, ele se coloca no seu lugar porque ele está no teu lugar. Então, vamos começar a refletir aí que esse negócio de votar em rico já tá provado que não funciona. Se funcionasse, o Brasil tava uma maravilha, porque ele só tem parlamentar milionário. Então, vamos começar a refletir que a gente precisa retençar o nosso voto. Em relação à mobilidade urbana. Primeiro, gente, todo país de primeiro mundo investe em quê? Em metrô e em VLT. É transporte sobre trilho, gente. É isso que vai resolver. Por que que aqui no Distrito Federal é difícil a gente quebrar esse paradigma? Porque é questão da terceirização. A partir do momento que o empresário colocou as garras no transporte público, que é altamente lucrativo, ele vai largar o osso fácil. Não, gente, vai ser uma briga gigante. E o empresário quer o quê? Lucro. O empresário, dono das empresas de transporte público, ela não usa o ônibus, parecendo uma lata de sardinha com cento e tantas pessoas dentro de um ônibus. Não, ele tá no seu carrão de luxo, com o seu ar-condicionado ligado, seu bancão de couro, não tá nem sabendo que você tá lá dentro da lata de sardinha. Então, pra ele, é mais lucro botar dez ônibus e todos virem lotados do que botar vinte ônibus pra vir mais vazio. Ele não se importa com você. Então, o que que acontece? Nós estamos com um problema, Elton. A gente tá com um problema que o trabalhador fez assim, ó. O empresário tem o poder econômico e o poder econômico influencia muito na política. Aí, o inteligente do trabalhador foi lá e deu a caneta pro empresário pra ele fazer a lei. Então, o empresário tá com o tudo, o rico tá com tudo. Ele tá com a caneta que faz a lei, eleito como parlamentar e tá com o poder econômico que mexe no poder político. Ele ficou com as duas coisas. Ele tá com a faca e o queijo na mão e o pobre ficou sem nada. Então, o que que a gente tem que começar a fazer? Votar em trabalhador pra que a classe trabalhista esteja com a caneta que faz a lei na mão e a classe do empresarial esteja com a força do do dinheiro e as duas classes tenham que conversar pra achar o melhor caminho. Tem que haver equilíbrio, porque a balança tem dois pratos. A partir do momento que você botou a caneta que faz a lei na mão do empresário e o dinheiro também tá com ele, ele tá com tudo, a gente não tá com nada. Então, qual que é a solução pra mobilidade urbana? Gente, é transporte sob trilho, sim. É isso que vai resolver. Mas, pra isso, a gente tem que quebrar o monopólio. Outra coisa que tem que ser feita também. As empresas do Distrito Federal são muito poucas, não tem concorrência. Então, tá muito monopolizado. E esse monopólio tá fazendo com que as passagens careçam. Porque se você é o dono e absoluto do transporte público e não tem mais ninguém, você cobra o preço que você quiser. Então, de imediato, o que que a gente tem que fazer? Quebra dos monopólios, bater forte, firme nisso aí. Nem que eu tenho que andar de carro blindado. Mas eu vou bater firme, quebrar esse monopólio. Pra quê? Pra gente ter várias e várias empresas, pra gente ter mais concorrência. E diminuir o valor das, pra diminuir o valor das passagens. E a gente investir em transporte sob trilho. A pior coisa que o governo fez foi terceirizar o transporte. Porque quando o empresário põe agarra em alguma coisa que ele terceiriza, ele só visa lucro. Ele tá pouco se importando se o cidadão, se o cidadão tá passando sufoco ou não tá. Por isso, eu sou contra terceirizações. Eu acho que o governo tem que fazer o papel dele mesmo. Tem que fazer transporte, saúde, segurança, educação, é papel do Estado. É isso aí. Muito bem. Vamos falar aqui agora um pouquinho sobre habitação. Também é outro problema sério com essas casinhas que foi construída, entregou pra algumas pessoas que estão até caindo já. Nem passou, nem morou direito, chega lá, na hora de mudar, tava rachando já, abrindo laje e tal. E também outras pessoas também, né, Claudinha, que aproveitou da oportunidade, pessoas que não precisam e acabou adquirindo casa e aquelas pessoas que estavam na fila, né? Eu não sei qual é a política que estão usando pra poder fazer essa separação. Corrupção. E aí, você viu que foi trezentos e poucas casas que descobriram aí que as pessoas alugou, outros vendeu, outros já tinham casa em outro local, outras pessoas que realmente nem precisaria ter casa e conseguiu passar no critério lá. Eu sei que você falasse um pouquinho sobre essa parte. Então, Yelto, nós temos aí duas situações, né? Uma coisa que eu quero fazer é o seguinte, no Distrito Federal tem várias pessoas que, por diversas situações, adquiriram seus lotes, seus pequenos lotes. E isso no Distrito Federal inteiro. Mas a pessoa fica com lote e não tem condição de construir sua casa. Então, meu primeiro projeto vai pra essas pessoas, vamos direcionar essas pessoas. Porque o que que acontece? Eu conheci uma casa que me chamou muita atenção, casa da Dona Anitta. Se alguém conhecer a Dona Anitta, manda um beijo especial pra ela. Que é a casa construída de tijolo ecológico. O custo dessa casa sai a menos, sai a em torno de cinco mil reais. E essa casa, ela sai construída em forma de parceria do pessoal que vai ganhar as casas com aquela pessoa que tá amadrinhando o projeto. Como que são essas casas? Elas são dois quartos, banheiros, sala, cozinha. Extremamente lindas. Pena que eu não tenho foto aqui pra mostrar pra vocês. Muito bonitinha. É uma gracinha as casinhas. Parece casa de boneca. E são muito decentes. E a casa de tijolo ecológico, ela dura, ela tem durabilidade superior a cem anos. Então, a alta durabilidade. Como foram construídas dezesseis casas no Varjão, há muito tempo atrás. Essas casas foram construídas assim. As mulheres construíram essas casas. A Dona Anitta construiu a própria casa dela. Porque o tijolo ecológico, ele se encaixa parecendo um brinquedo de Lego. E aí, com isso, facilita com que as próprias, os próprios moradores consigam construir a casa. Você faz o projeto padrão. Você junta ali um grupo. Na época, foi junto um grupo de dezesseis pessoas. E elas mesmas fabricavam o tijolo ecológico. Ou seja, o governo, a Terra Cap, fornecia a terra. Fornecia, eles tinham financiamento para fornecer o cimento e a areia. Eles mesmos fabricavam os tijolos durante a semana, de segunda a sexta. E construiu as casas no sábado e no domingo. Então, a cada quatro semanas, eles conseguiam erguer uma casa. Então, assim, uma casa, média de uma casa por mês. Isso será um projeto que eu vou ressuscitar. Eu quero começar a construir as casas de tijolo ecológico no DF inteiro. E eu vou poder fazer isso porque posso colocar uma emenda parlamentar para esse projeto, uma emenda impositiva. E uma emenda dessa pode, uma única emenda, posso construir uma emenda de um milhão. Eu construo quantas casas dessa? Milhares de casas. Então, assim, é o meu primeiro projeto. E é o principal também. Outra coisa que eu acho também é que a gente tem que bater firme nessa questão da fiscalização, para não acontecer mais esse tipo de coisa. Tem gente que tem dez casas e tem outra que não tem nenhuma. Principalmente usando o poder político, a influência política, assessores parlamentares, etc. O jeitinho brasileiro, gente, é um eufemismo. É uma desculpa esfarrapada para dizer roubo. O jeitinho brasileiro é o ladrãozinho brasileiro. É aquele que entra na fila do outro, ocupa a vaga dos idosos, não respeita a gestante. É aquele que pega dez casas pela sua ganância, enquanto o outro está morando debaixo da ponte. Esse é o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é uma vergonha para o Brasil, porque ele é sinônimo de falta de empatia e de falta de solidariedade. É você só pensar no seu umbigo e não pensar na outra família que também está passando necessidade. E o enfermeiro não tem jeitinho brasileiro, viu gente? Porque quando a gente dá um jeitinho, o paciente costuma morrer. Então é assim, ó, é criterioso, é dentro das regras, o negócio é bem feitinho. E é essa visão que eu quero levar para a Câmara Federal. A visão metódica do enfermeiro, de fazer as coisas de forma correta, porque cada vez que ele faz uma imperícia, uma prudência custa vidas. Com certeza, muito bem. É isso aí, são exatamente agora dezenove horas e quarenta minutos, quarenta e nove minutos, hora de Brasília, estamos aqui ao vivo aqui apresentando aqui a candidata, a deputada federal, Claudinha da Saúde. Quarenta e cinco, quarenta e cinco. Acompanha toda a programação, acompanha os vídeos, compartilhe, né? Para que chegue a outras pessoas também, para que conheça os projetos da Claudinha. Então, vamos dar continuidade aqui. Agora vamos partir para a área que você domina, né? Vamos para a a saúde, que também a saúde é outro, acho que é uma das piores coisas que está no Distrito Federal, não só no Distrito Federal, mas também acho que no Brasil todo está um caso certo na área da saúde, né? Onde faltando médico, faltando remédio, faltando, falta tudo, né? Tudo falta na saúde. Pois é, recentemente teve uma pesquisa, se não estou enganada, os internautas aí podem me corrigir se eu estiver errada, mas eu acredito que foi o Correio Brasiliense, se não me falha a memória. E eles fizeram uma pesquisa sobre o que era prioridade para o eleitor, 76% respondeu que é a saúde. Gente, tem alguma coisa nessa conta que não está batendo. Como que saúde é prioridade para você, se você nunca elegeu um federal da saúde? O SUS é federal. A lei que rege o SUS é 8.088.142, que são leis federais. O Ministério da Saúde é um órgão federal. O fundo constitucional que paga parte da saúde, parte da educação e paga toda a folha da segurança é um fundo federal. Então, assim, a saúde está no nível federal e vocês não elegeram um federal. Então, como é que vocês vêm me falar que saúde é prioridade para vocês? 76% é muita gente. Não sei, né? Essa conta está batendo, não. Agora, vocês têm a oportunidade de provar para mim que eu estou enganada, que saúde para vocês realmente é bandeira principal, é a necessidade urgente. Porque o que que acontece? Nós precisamos muito melhorar a educação, porque a educação, a falta de educação, ela condena uma geração inteira. Mas eu pergunto para vocês, como é que um aluno doente vai para a escola? Como é que uma mãe está doente e leva o filho para a escola? Como é que um pai doente vai conseguir levar o filho para escola? Como você vai fazer uma faculdade se você está doente e não consegue um atendimento? Então, quer dizer, a falta da saúde, ela impacta em tudo, em tudo. Então, assim, doente, se você tiver morto, você não estuda. Se você tiver morto, você não trabalha. Se você tiver morto, não adianta discutir política, que morto não discute política. Então, o que que a gente fala? Gente, primeiro, saúde e paz, e o resto a gente corre atrás. Então, a principal coisa é a saúde, uma saúde pública de qualidade. Isso é muito importante. Se vocês forem visitarem o Conjunto Nacional, de segunda a sexta, ali no início do Conjunto Nacional, vocês vão ver todos os dias a Claudinha da Saúde lá, lutando pelos pacientes. Lá a gente tem uma encenação, uma encenação, né, que a gente faz para, que é onde a gente coloca as plaquinhas de trânsito e a gente coloca pare, o pense em saúde. Forma a frase, as quatro plaquinhas, pare, pense em saúde. E a mensagem é essa, pare, pense em saúde, para você não se arrepender depois. O que que adianta você ficar reclamando que a saúde pública não presta e você nunca elegeu um parlamentar da saúde? O que que adianta? Porque o que que acontece? A gente, recentemente, aqui em Planaltina, foi solicitado para um federal a compra de um tomógrafo, recentemente não, gente, há três anos atrás. E o parlamentar de bom coração deu o tomógrafo. Tá lá o tomógrafo na caixa. Por quê? Guardadinho. Bem guardado lá. Não tá fazendo exame de ninguém, mas tá guardado, novinho. O que que acontece com o que que aconteceu? O parlamentar de bom coração, ele não é da área da saúde. Então, ele não sabia que nós precisávamos construir um cômodo para o tomógrafo, que o tomógrafo precisava ficar na sessão da radiologia, fazer uma ampliação com um cômodo específico para o tomógrafo, que o tomógrafo precisa funcionar num cômodo refrigerado, abaixo de 26 graus, graus céus, porque ele esquenta, que precisa de um cômodo separado para o preparo do paciente, que precisa de um cômodo separado para que tenha a parte de computador que gera o tomógrafo. Então, quer dizer que tinha uma série de coisas que precisava ser feita, a eletricidade do hospital não suporta o tomógrafo, então precisava construir a pequena usina de energia lá do hospital de Planaltina. Então, quer dizer, era uma série de coisas que tinham que ter sido consertadas antes de chegar no tomógrafo, que tinham que ter sido feitas antes de chegar no tomógrafo. Aí comprou o tomógrafo e até acabou. Quer dizer, o dinheiro público ficou parado, não ficou desperdiçado, porque você vai eleger a Claudinha da Saúde e eu vou lá construir o cômodo do tomógrafo para poder instalar o tomógrafo. Outra coisa que eu observo muito, recentemente um deputado distrital lá da nossa região, ele empenhou uma emenda parlamentar para pintar o, que foi utilizada para pintar o hospital de Planaltina. Eu discordo, eu sou funcionária lá no hospital de Planaltina, sou enfermeira lá, técnica de enfermagem lá e discordo. Sabe o que estava precisando? Consertar o telhado, porque quando chove, gente, a água dá aqui na canela, ó. Tem lugares do hospital que ficam alagados. Então, o que adianta você pintar se na próxima chuva vai esculhambar tudo? Isso é o que? Desperdício de dinheiro público. Então, o que que precisava ser feito? A parte elétrica, a parte hidráulica e depois, o telhado, para depois a gente partir para a pintura. Então, o que dizer, é desperdício de dinheiro público. Tem outros gargalos na saúde. Um dos projetos meus é o que? Transformar, isso a nível federal, é transformar o cartão do SUS no CPF. O número do cartão do SUS tem o CPF. Aí você fala, Claudinha, o que que tem a ver? Tudo a ver. A saúde, ela tem o PAB, por exemplo, tem vários tipos de financiamento, blocos de financiamento. E a gente tem aí o PAB fixo, que gira em torno de R$ 15,75, que é por cabeça. Quer dizer, o tanto de habitantes que você tem ali naquela cidade, recebe aquele PAB fixo. Mas aqueles habitantes estão sendo atendidos pelo SUS, então a gente tem que mudar o PAB fixo e colocar o cartão do SUS sendo do CPF. Por quê? Porque a gente tem mais de 12 mil municípios brasileiros. Se você andar todos os municípios brasileiros e você fizer um cartão do SUS em cada município, você faz um cartão com número diferente. Isso faz com que o Ministério da Saúde não saiba quem é você, nem onde você realmente vive, nem onde você usa o Sistema Único de Saúde. Qual que seria a minha proposta? O cartão do SUS ser o número do CPF e a gente criar um sistema informatizado de que quando você passasse o cartão do SUS, ele ia acusar aonde ele, onde você passou. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você mora em Brasilinha, ou Formosa, que é a que divisa aqui com a gente, Novo Gama, Valparaíso, então assim, todas as cidades aí de fronteiras aqui com a gente. A RID, a nossa famosa RID. Se você está lá, o Ministério da Saúde consegue saber que você utilizou o SUS dez vezes o ano passado. Dessas dez vezes, oito vezes foram em Brasília e duas vezes foram no entorno. Qual que seria o correto? Se o papo fixo é R$ 15,75, Brasília vai receber aí em torno de R$ 12,75, R$ 13,75 e o entorno na cidade onde você mora vai receber R$ 2,00 e pouquinho. Por quê? Porque se o atendimento lá foi mínimo, se o atendimento aqui foi máximo. O que é que eu estou falando? Se quiser que Brasília crie uns arranha-céu aí, faz uns prédios aí, ó, do tamanho do Empire State de hospital pra cima, porque não tem espaço pra construir horizontalmente, então vamos construir vertical e bota o Brasil inteiro pra ser atendido aqui, sem o menor problema. O SUS é universal, tem que atender mesmo. Mas, por favor, passe o dinheiro do gasto do atendimento, porque todas as capitais, não é só um problema de Brasília, enfrenta um problema sério, que os interiores entope as capitais de atendimento de saúde, mas o dinheiro não vem. Então, eu não faria isso só por Brasília, como federal, eu faria isso pra melhorar o sistema único de saúde no Brasil inteiro. O que que eu ia provocar com isso? Duas coisas, ou as capitais iam ter excelentes hospitais, porque o dinheiro ia vir pra elas investirem nisso, ou os prefeitos iam começar a repensar o marketing político deles, e já que eles não podiam mais usar o dinheiro pra comprar a ambulância, pra mandar pras capitais, ele ia começar a investir em saúde pra fazer um marketing melhor dele, e isso desafogaria os hospitais das capitais. Então, isso seria a segunda coisa que eu faria. Entendo de financiamento de saúde, não sou um PHD, mas tenho o meu estudo, sempre foi baseado em saúde, eu tenho 16 anos que eu sou enfermeira, então entendo um pouco de saúde pública. Então, dá pra fazer coisa simples, que vai melhorar muito o sistema único de saúde? Dá, dá pra fazer. Outra coisa que a gente precisa fazer pra melhorar a saúde. Os conselhos de saúde, eles estão na Constituição Federal, tá lá o conselho de saúde. Na lei orgânica do DF, nós estamos, os conselheiros de saúde, tá lá no artigo 215. Mas os conselheiros de saúde, eles são voluntários, e se impede, e é um órgão resolutivo. A resolução do conselho de saúde é lei, ela tem que ser cumprida naquela regional, se ele for o conselho regional, ou no Distrito Federal inteiro, se ele for o conselho distrital, ou estadual, nos estados. E não acontece, por quê? Porque tem brechas na lei. A lei, ela fala assim, ó, que a resolução do conselho de saúde deve ser homologada pelo secretário de saúde. Mas a lei não fala a punição ao secretário de saúde, que não colocou em diário oficial a resolução do conselho e não cumpriu. E quem é o conselho? O conselho é o povo. O conselho é formado por 50% de usuário, né, os pacientes, é 25% de trabalhador, é 25% de gestor. Então, quer dizer, o gestor tem ali no conselho de saúde, o órgão colegiado local ideal, pra discutir e convencer o povo de que aquela estratégia é boa. Se ele não convenceu, se ele perdeu na votação, é a vontade do povo que tem que valer. Então, o conselho de saúde é um órgão participativo, deliberativo e resolutivo, que ele deve o quê? Ser seguido, a diretriz dele tem obrigatoriamente que ser seguida, está na Constituição. Mas a falta de punição ao gestor que não obedece o conselho, o conselho de saúde, faz com que eles não obedeçam. Então, é a falta de punição. Olha, gestor, eu vou criar essa punição, viu? O gestor vai ter 30 dias pra publicar a resolução do conselho de saúde, que é a vontade do povo, e mais 60 dias pra implementar aquela política pública que foi escrita pelo povo, e se não fizer, exoneração. É isso, exoneração do cargo, a punição é essa, exoneração. Se você é um gestor antidemocrático, se você é um gestor que não sabe trabalhar com a vontade do povo, você não serve pra ser gestor da saúde. Então, dá licença que tem outra gente, outras pessoas que têm capacidade de fazer isso. E o conselheiro de saúde, ele deve sim ser remunerado. Remunerado de que forma? Os 25% que é de trabalhador, manter o trabalhador, ganhando o mesmo salário que ele ganha, né, como trabalhador, mas ele ter a carga horária dele liberada pra ele ser conselheiro, porque ele é um fiscal. Então, ele vai fiscalizar os hospitais 24 horas por dia, dando resposta pra população. O usuário estabeleceu um piso mínimo pra ele ser conselheiro, pra que ele possa se dedicar pra essa atividade tão nobre, e assim ele possa ajudar o sistema único de saúde. Então, fortalecer os conselhos, mudar o cartão do SUS pro número do CPF, pra fortalecer o orçamento, aumentar a fiscalização, e um parlamentar pode empenhar 15 milhões, ele pode, dos 15 milhões que ele tem de emenda, metade ele pode jogar na saúde. Então, são 7 milhões. Quando você não elege um parlamentar da saúde, você não priorizou a saúde. E aí, depois, você fica batendo na porta da Claudinha, de madrugada, querendo por tudo uma UTI, querendo que eu arrume um exame pra você, querendo que eu faça isso, querendo que eu faça aquilo, perturbando. Mas na hora de votar, o que que você faz? Vota no rico. É isso que você faz. E aí, depois, você fica chorando mais quatro anos, porque não tem saúde. Gente, eu não pretendo ser uma deputada. Eu não pretendo ser deputada. Eu pretendo estar deputada. Eu pretendo ser a enfermeira mesmo. Eu quero ser enfermeira na Câmara Federal. Levar a visão humana, a visão do enfermeiro, a visão daquele que vê onde nasce, vê quando nasce, vê quando parte desse mundo. Essa visão. Porque pro enfermeiro, não tem... Pro enfermeiro não existe rico, não existe pobre, não existe LGBTs, não existe brancos, não existe negros, não existe nada, não existe diferenciação de classe. Andou... A gente não classifica as pessoas dessa forma. A gente classifica as pessoas como ser humano. E todo ser humano precisa de muitas coisas. Saúde, alimentação, segurança, moradia, educação. São coisas que todos... Andou de dois pezinhos, gente. É bípede, é humano. Precisa. Então, eu tenho essa dificuldade de entender a nossa política, que quer separar as pessoas em rótulos. E não entende que todos nós somos seres humanos. Existe uma escritora da enfermagem, chamada Betina, que ela falava necessidades humanas básicas. Então, todo ser humano precisa de saúde, educação, segurança, mobilidade. Precisa de cultura, precisa de lazer. E precisa, principalmente, de atendimento, saúde, quando ele está doente. Então, para mim, é tudo gente. Para mim, não tem diferenciação. É tudo gente. E é isso. Com certeza. É isso aí. Já estamos chegando ao final, viu, Claudinha? São 20 horas já, 3 minutos. Já fizemos quase uma hora aqui de bate-papo aqui já. Mas é isso aí. Muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui de um telespectadores aqui, que mandou pelo WhatsApp. Não sei quem é que não identificou, né? Mas colocou aqui, ó. Gostaria de saber como surgiu a ideia do pedido de voto no semáforo, né? E qual a mensagem, aquela mensagem que você possa passar? Então, não identificou, né? Aqui. Ao anônimo aí, muito obrigada pela pergunta. Ele deve ter passado pelo semáforo. Está tendo um feedback muito positivo o semáforo. As pessoas estão abrindo o vindo do carro. As pessoas estão falando com a Claudinha da Saúde. Estão buzinando. Quando eles passam no outro dia, porque eu fico sempre no mesmo semáforo, para mim criar esse vínculo com o eleitor. A ideia surgiu da minha vivência em saúde pública. O que eu observo é que ninguém para e pense em saúde. Essa é a mensagem do sinaleiro. São as quatro plaquinhas. Ninguém para e pensa em saúde. A não ser quando ele adoece. Quando ele adoece, a culpa é do governo, a culpa é do vizinho, a culpa é da família, a culpa é de todo mundo. Menos dele, que nunca elegeu um parlamentar da saúde. Então, quer dizer, ele culpa todo mundo. O governo tem que dar resposta para a saúde pública? Sim. Mas nós, eleitores, também precisamos priorizar a saúde pública nas urnas. Porque o que acontece? Se você estiver doente, como é que você trabalha? Como é que você estuda? Como é que você produz? Então, a gente tem que entender isso. Então, a mensagem do sinal é essa. Para e pense em saúde. Eu falo. Eu sou a Claudinha da Saúde, candidata a deputada federal. Estou aqui pedindo um voto pela vida. Pela vida dos pacientes que não tem ninguém preocupado com saúde. Você mesmo não está aí preocupado em saúde. Você está preocupado com as contas que tem que pagar, com um monte de coisa e não está preocupado com saúde. Mas na hora que você tem sua mulher parindo e peregrinando nos hospitais públicos porque não consegue um parto decente, ah, você não quer pensar em emprego, você não quer pensar em mais nada. Você não quer nem dinheiro, meu filho. Até a carteira você larga. Seu desespero é que vai morrer sua mulher, vai morrer seu filho, vai morrer todo mundo. Quando você está com seu pai doente e precisando do UTI, o que você pensa? Em saúde. Nessa hora ninguém trabalha, nessa área ninguém estuda, nessa hora ninguém pensa em mais nada. Só quer o UTI. Aí entra na justiça e vira aquela bagunça. Por quê? Porque quer saúde. Então, se a saúde é tão importante para a gente, Elton, por que que na hora que a gente vai votar, a saúde não é importante para a gente? Aí na hora que a gente vai votar, a gente tem, ah, eu trabalho para o deputado tal, ele me paga, então eu vou votar nele. Aí eu vou votar no fulano, porque é meu amigo, vou votar nele. Aí eu vou votar com ciclano, a gente bota todos os motivos. E aí depois a gente não tem saúde pública de qualidade. Então, eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, os candidatos aí que tem um alto poder aquisitivo, que geralmente está relacionado com um dinheirinho que desviou lá dos recursos públicos, a gente tem que começar a pensar o quê? A gente tem que começar a pensar em saúde. A gente tem que pensar em saúde, saúde das nossas famílias. Porque, gente, vocês, vocês, eleitores, estão pagando com a vida, estão pagando com a vida a falta de prioridade que vocês dão para a saúde. Ninguém está dando prioridade para a saúde, não tem um parlamentar da saúde. E aí qual que é o resultado disso? Não tem saúde. Não tem quem defenda a saúde, não tem quem bote verba para a saúde, não tem quem põe emenda, não tem quem brigue, não tem. Saúde, causa e consequência. Você não elege um parlamentar da saúde, consequentemente não tem saúde. Então, está aí, Claudinha da Saúde, candidato a deputada federal, quarenta e cinco, quarenta e cinco, e eu digo no sinal e eu digo para você, juntos somos mais saúde. Somente juntos nós somos mais saúde. Com certeza, Claudinha, chegamos ao final, são exatamente vinte horas e sete minutos, horário de Brasília, né, para que TV Estação vinte e seis apresentou aqui a candidata a deputada federal, Claudinha da Saúde, tá bom? Vocês acompanham aí, você que está acompanhando a gente pelo Facebook, muito obrigado aí pela audiência, você também que está acompanhando a gente aí pelo aplicativo da TV Estação vinte e seis, vocês podem entrar lá no Facebook depois e compartilhar lá, comentar lá a live do Facebook e é isso aí, já chegamos ao final, eu gostaria que você falasse aí suas redes sociais, né, e deixasse o número de novo e e dê sua mensagem para todos os telespectadores, todos os eleitores aí que estão acompanhando a gente aí agora pela TV Estação vinte e seis. Aos eleitores, a minha mensagem é uma só, dia sete de outubro, pare e pense em saúde, passe lá pelo sinal de trânsito ali no Conjunto Nacional, venha conversar comigo, venha discutir as propostas, eu gostaria de mandar um beijo, um abraço apertado, um cheiro no pessoal da minha equipe, o pessoal da minha equipe são pessoas que passam, são profissionais de saúde, tem farmacêutico, tem biomédico, tem enfermeiro, tem técnico de enfermagem, tem um monte de gente que está nos sinais de trânsito, que está nos sinais de trânsito lá, o dia inteiro no sol quente, fica até desidratado os bichinhos, para quê? Para dar essa mensagem para você, pare e pense em saúde, são voluntários que estão comigo nessa reta final da campanha, trabalhando, dando sangue, porque eles acreditam que é necessário a gente recuperar a saúde pública do Distrito Federal, então são vários voluntários que estão nessa, eu sou candidato humilde, sou candidato pobre, mas eu tenho amigos e quem tem amigo não morre pagão, né? Então o pessoal que está na minha campanha não é um pessoal que está por dinheiro, não é um pessoal que eu tenha prometido nada, eu não tenho poder aquisitivo para estar dando cesta básica e está comprando voto de ninguém, então o que acontece? É um pessoal que é ideologista, como eu sou, idealiza uma saúde pública melhor, também são pessoas que idealizam o direito trabalhista, a gente não chegou a falar aqui, mas eu sou contra a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência vai tirar o que sobrou dos nossos direitos trabalhistas, daqui a pouco ninguém nem aposenta mais nesse país, então na hora que você vai votar aí num ricaço, lembra disso, ricaço não precisa se aposentar não, já nasceu aposentado, quem precisa de aposentar é você, trabalhador, que anda no ônibus cheio aí, das 5 da manhã até as 18 horas da tarde e você gasta duas horas para ir, duas horas para voltar, é você que precisa de aposentadoria, que não vem a hora de se aposentar, aí tu vai votar no empresário que vai justamente tirar a sua aposentadoria, então vamos parar e pensar, né gente, no que a gente está fazendo, então assim, um beijo, um cheiro, um grande abraço para minha equipe, amo vocês de paixão, muito obrigada pelo esforço de vocês, pelo que vocês estão fazendo para mim, por mim e pela saúde pública do Distrito Federal, um beijo para o Sindicato dos Enfermeiros, um beijo para o Sindicato dos Auxiliares Técnicos de Enfermagem, que também estão me ajudando, um beijo também para todos os outros sindicatos da saúde, porque eu sei que eu tenho voto em todas as categorias e você, servidor da saúde, você é o mais, o que mais tem necessidade de ter um parlamentar eleito pela saúde, porque o que nós temos apanhado, e Elton, não é brincadeira não, a gente tem recebido muita perseguição do governo, então assim, nós precisamos pensar nisso, um servidor público que luta contra a terceirização, que quer valorizar o serviço público de todas as categorias, então dá uma olhadinha lá no nosso site, Claudinha da Saúde, www.claudinhadasaude.com.br Temos a página também do Facebook, Claudinha da Saúde Oficial, e esse, tem o Instagram também, Claudinha da Saúde também, Instagram, dá uma seguida na gente lá, vê os nossos propostos, vê os nossos projetos, e principalmente, eu sou uma mulher cristã, então eu acredito que existe algo além disso aqui, eu acredito que existe a Lava Jato de Jesus, nessa lá não tem fora o privilegiado não, o pau vai comer ali bonito, ali não tem o que é amigo do juiz, que o nosso judiciário tá uma vergonha, não é, não tem o amigo do juiz, não tem o amigo do político, não tem o próprio político, nada disso, na Lava Jato de Jesus é todo mundo igual, então lá o pau vai comer, então eu não tô interessada em enriquecer com a política, eu não tô, eu tô, eu tô preocupada com os meus pacientes, então eu te peço um voto pela vida, pela vida dos pacientes que não tem ninguém, que, que os defenda, que defenda a saúde. Eu sou a Claudinha da Saúde, candidata a deputada federal, 45, 45, não esqueça da saúde na hora de votar. É isso aí, muito bem, vocês que acompanham a gente aí, muito obrigado, né, eu quero agradecer aqui a Claudinha pela confiança de estar aqui na TV Estação 26, colocando os projetos dela aqui pra todos vocês aí que estão acompanhando a gente, agradeço de coração e dizer que as portas estão abertas na TV Estação 26, mesmo do período eleitoral, pós-período eleitoral também, já tá aberto aqui pra gente fazer esses debates, que acho que a gente tem que continuar, né, os debates não pode parar, a comunidade tem que estar informada, então assim, já deixo o convite aqui pra que você volte outras vezes, pra gente dar continuidade a esses debates durante o período eleitoral e pós também o período eleitoral. Então, agradeço mesmo de coração, tá, e agradeço também a todos os pessoal, todos que estão acompanhando a gente, que estão aí no Facebook, que estão no aplicativo, muito obrigado pela audiência aí, por estar acompanhando a gente aí pela TV Estação 26. Eu gostaria que você deixasse mais uma vez o seu número aí, suas redes sociais, que agora eu vou pra mesa pra fazer a finalização, você vai ficar sozinha aqui agora. Ok. Pra finalizar. Muito obrigado, tá bom, e sucesso aí na sua carreira. Muito obrigada. Anote aí, gente, Claudinha da Saúde Oficial, www, Claudinha da Saúde Oficial, esse é o Facebook. Temos Claudinha da Saúde no Instagram também, e nós temos aqui também o nosso número de telefone, 9642-3134, 9642-3134. Uma boa noite para todos vocês e obrigada pela audiência. Beijos.